Bom dia, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu estou fatal, meu Deus, o nariz continua mal, fui no centro de saúde, já marquei uma consulta com a minha médica de cabeceira para o dia 19, às 12h05 eu tenho a consulta com ela para ver se é um sinusite, alguma coisa. Nunca fiz tratamento disso, mas com certeza é sinusite, então me está afetando muitíssimo e acordei com o corpo assim mole, vou tomar ibuprofeno, muito forte, para ver se eu melhoro, estou muito mal. Fui no centro de saúde, passei no mercado para comprar duas coisinhas, trouxe duas sacolas, mas o preço me assustou dessas duas sacolas, gente. São poucas coisas, mais de 30 euros. Sinceramente, dá vontade de ir no mercado, não. Dá vontade de, sei lá, não sei nem qual é, porque tem que comprar de uma coisa em uma coisa, você vai por duas, três coisinhas, você volta com 20. Às vezes, não é nem que está precisando, mas a adição de comprar é demais. Oh glória! E nada, ontem começou o curso, de novo, curso de catalã. Ai meu Deus, já começa a ficar nervosa. Veja tão difícil esse idioma. Meu Deus! gente, mas, mas igual, não estou trabalhando, pelo menos o curso eu tenho o que fazer, se não, pode renovar a documentação, podem ter, podem ter, pode haver problemas. Eles podem dizer, não estou trabalhando e nem curso, você está fazendo e ter, né, um probleminha, porque ajuda, é, recebo ajuda do governo. pequenas ajudas, são pequenas, recebo, mas são pequenas. As ajudas, não chega nem meu aluguel, mas graças a Deus, eu recebo, né, e aí a gente faz um extrazinho aqui, outro ali, outro ali, no negro, né, no ilegal, e vai sobrevivendo. Com fé em Deus, eu vou trabalhar, mesmo no bruto, em junho, trabalhar três, quatro meses, aí eu fico tranquila, graças a Deus. Mas, por enquanto, por enquanto, vamos, vamos levando a vida, graças a Deus. Bem, um pouquinho mal, mas bem. E vida que segue, né? Não é por nada, não, gente, mas, é pouca coisa, eu fui mais por esses papéis aqui. É o papel que eu uso pra, em casa, né, pra quando tiver gripada, limpar o narizinho, essas fornainhas. Então, eu gosto de ter, quando eu tô na sala, eu tô no quarto, eu gosto de ter essas caixinhas de papéis, que é muito boa. Era super barato, eu tava, era um com cinco, e agora, com uns dois meses, mais ou menos, já está um com quarenta. Aumentou demais a ponta. Essa, esse plátano de canalhas, comprei hoje o plátano de canalhas, sempre eu compro banana. Hoje eu comprei plátano de canalhas, porque minha filha come um pouco mais de frutinhas, e eu também, eu gosto muito de ter banana. Comprei o Nesquik pra ela, porque ela tava tomando o leite com o colacal daqui, e ela não gosta. Eu creio que não é muito bonito, não. Esse aqui que ela tá tomando, e, ademais, é do governo, o governo dá. Então, ela não fica muito alegre com esse, não, mas é o que tem, né? Enquanto eu posso economizar, pois, ela vai tomando desse. Guardar as sacolas, né? Bem organizadinhas. Gosto de ser um pouco organizada. Quero fazer um franguinho no arroz, não uma galinhada, mas só um franguinho mesmo no arroz. Essa bandeja aqui, que é frango inteiro. Mas eu não sei se ele tá por inteiro, não. Não sei, vejo tão pequeno. Olha o preço, quase 7 euros. E comprando um inteiro, sem tá troceado, picado, cortado. Ele tá quase esse valor mesmo. Eu disse, então, vou levar desse aqui, que já tá cortado, eu não vou ter o trabalho aqui. De verdade, tô querendo ter trabalho. Eu tô querendo mesmo moleza. Tudo assim, feito, já. Só esquentar e comer? Não, é mentira. Eu gosto de preparar minhas coisas. As bandejinhas de limão. Aqui, esse limão, eles chamam de lima. Lima. Limão, pra eles, é uma das cascas amarelas. Eu gosto desse aqui, que é mais parecido com o nosso. Comprei logo duas, e ele não é caro. Esses quatro, por esse valor. O outro, também. Não é achar de caro, não. Essas toalhinhas de banheiro, umedecidas. Duas peras, que elas são bem durinhas. Nossa, elas são gostosas demais, são docinhas. Trouxe duas, porque minha filha não come. Então, por isso que eu trouxe duas, que muitas vezes, até perde. Duas mangas, duras. Não tão duras, mas duras, mais ou menos, assim, um pouco verde. É pra ela, porque ela gosta, assim, de comer com sal. Ela é muito indecente. Quatro kiwis, ver se eu como, ver se ela come também. E comer com sal, porque tudo ela quer comer com sal. A mussarela. Eu fiz ontem lasanha. Eu acabei com quase toda a mussarela dela. Fazer a merendinha dela. E só tinha a mussarela ralada. Meio pacote eu usei também. Eu já comprei dois. Então, meus amigos, não comprei nada mais. Foram... Esse valor. Trinta e quatro. É isso aí. Só essas coisinhas. Duas bolsas. Duas bolsas. Isso, antes de todas essas... Pandemias, essas coisas. Isso aqui ficaria uns 19, 20 euros com muito. Mas agora, ela não se acabou. Nossa, eu coloquei a sacola no chão. Ela se jogou no portal da entrada. Nossa, sujeira. Meu Deus. E essas sacolas, a gente paga. Aqui no mercado, ninguém dá uma sacola. Todas são pagas. Então, como é reutilizável, eu guardo ela. Assim, já é conversado, né? Quando eu lembro. Porque quando eu não lembro e não levo o carrinho, quando eu fui ao centro de saúde, de lá, lembrei que tinha que passar e eu queria comer o arroz com frango. Mas nem vou fazer hoje, não. Porque tem muita lasanha. E eles vão cortar. Não sei se já cortaram. Hoje vai cortar das 13h às 14h e algo. Então, tá quase pra cortar, porque já é quase às 13h. E eu, como não tô me sentindo bem, só vou esquentar a lasanha mesmo. Voltar pro forno, esquentar e eu e minha filha, a gente almoça. Ontem almoçamos lasanha e hoje almoçamos também. Porque não tem nenhum problema. E nada. É isso aí. Ui. Olha a sacola cheia de sacola. Sacola esses saquinhos que vêm com as frutas ou legumes. Eu gosto de colocar resta de comida pra não jogar diretamente dentro dos sacos de lixo. Pra não ficar essa coisa feia com cheio de comida, né? Porque eu não jogo lixo tão pouco todos os dias fora. Eu compro sacos de lixo, então tudo vai dinheiro, né? E nada. Eu vou guardar o que é da geladeira. O resto eu deixo aí pra minha princesa guardar. E hoje eu tenho educação física, tadinha. Depois de mais de 11 dias de férias, vou estar hoje pra educação física. E hoje e amanhã vou ler. A bichinha fica quebrada, tadinha. Mas é isso aí. Tá forte, é jovem. Tá um pouquinho no peso. Tem umas pernonas. Então pode trabalhar bem. Que não vai fazer tanta diferença. Mas que ela reclama com tanta dor, eu tenho que levar ela ao médico também pra ver tantas dores que ela tem nas pernas. Que não é normal uma menina tão jovem, 14 anos, reclamar de tanta dor nas pernas. Reclama sempre. Vamos ver que não seja nada, né?